Nós fomos desafiados pelo dono desse supermercado a passar uma noite sem sermos vistos. E se algum funcionário nos descobrir, o vídeo acaba. Nós já estamos aqui no estacionamento do mercado. Só tem alguns carros aqui, o nosso e de alguns funcionários que eles estão lá dentro. E assim, eu tô pensando de uma forma pra gente entrar, entendeu? O mercado já tá fechando, né? Os funcionários já estão ali, ó. Só tem aquela portinha que quem entrou só sai e quem tá fora não entra nunca mais. Mas a gente precisa dar um jeito de entrar, amor. Porque senão a gente vai passar a noite no estacionamento do mercado e a gente tem que passar dentro do mercado. Cara, a gente precisa pensar num plano. Não sei se se esconde no banheiro, fica... Gente, a porta tá fechando. A porta tá fechando. Bora! 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 Bora, cara! Bora! Vai, cara, entra! Entra! Trima de Deus! A gente tá chegando! A gente tá dentro! A gente tá dentro! A gente tá dentro! Calma! 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 Porque a gente não sabe se tem pessoas aqui dentro. Provavelmente sim, porque todo mercado quando fecha, o pessoal fica remarcando preço, vendo os produtos arrumando. Então, a gente não pode ficar gritando, senão a gente vai ser descoberto com certeza. Vamos na maciota. Olha só o tamanho disso aqui! Caraca, moleque! Olha isso aqui! Olha quanta alface! Eu nunca vi tanta alface na minha vida! Olha isso, parece que eu tô na própria hóspeda! Ai, minha vida! Vamos tentar, vamos tentar, Murilo! Será que eu consigo? A gente acabou de chegar! Vamos fazer as coisas com segurança! Vem! Não, a gente tem que tentar! Segura aqui, Murilo! Eu acho que é só... Ah! Tem uma chave aqui! Tá sem a chave, mano! Tá sem a chave, galera! Então não vai dar pra ligar, mas... Tira uma foto minha aqui! Eu sempre quis subir! É! 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 Cara, vamos logo! O que você tá fazendo aí? É, é, realmente... É, desculpa! Eu perdi um pouco o foco, é porque é meu sonho desde criança! Mas vamos continuar explorando! Galera, a gente já tá andando aqui há algum tempo e a gente ainda não achou a entrada do mercado! Eu nem sei se daqui dá pra entrar no mercado, cara! Eu acho que a gente fez uma burrada! Porque como que a gente vai sair? Se aqui não der alguma coisa pro mercado... Calma! A gente não vai sair no caminho! A gente vai ficar... Calma! A gente vai por aqui... Ai! Eu achei que era um bicho! Abaixa! 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 Vocês escutaram isso? Tem gente aqui ainda! Tem gente aqui ainda, com certeza! É por isso que as luzes estão acesas! Tá, vamos devagarinho assim, ó, por baixo, pra gente não ser descoberto! A primeira porta que a gente encontrar... Ali! Aqui! Aqui! Vem cá! Olha só! Ali! Ali tem uma entrada, galera! Vamos! Vamos! Vem! 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 A gente tá entrando numa área super secreta do mercado! Olha aqui, amor! Tá quente! Onde assa pão? Não mete a mão! Eu quero ver se tem pão! Ah! Que lindo! Olha só essa parte aqui! Tá sentindo? Tem cheiro! Cheirinho de doce! Cheiro de panetone! Olha só isso daqui! Ah, não! Eu quero! Não, não! Eu vou comer! Você vai comer! Amor, não! Não pode! Hum! Hum! Foi feito hoje! Come também! Ah, não! Eu quero também! Pega aí, cara! A gente pode pegar quanto a gente quiser! Já temos comida pra passar a noite, né? Não tem água! Que isso aí, cara! Te liga isso aí, mano! Esse cano aí do mercado! Não, não, não! Olha aqui! O que é isso? Uma passagem secreta? Porra! É o paraíso! Meu Deus! Olha o tamanho desse bolo! Que bolo gigante! Caraca! É porque esse mercado é novo! Ele tá fazendo aniversário! É aniversário de um ano do mercado! Caraca! Agora eu vou comer! Eu quero comer! Eu quero muito comer! Matheus, olha só! Esse bolo é da fecha! Você não pode comer esse bolo! Vamos sair daqui! Vem! Vem, vem, vem! Tá sentindo esse cheirinho de não comer bom? Oh! Ah! Paraná! Eu quero! Não! Não pode! Olha, gente! Vamos procurar o mercado! A gente tem que entrar no mercado! Porque até agora a gente não achou o mercado! É sério! Eu acho que não tem entrada para o mercado aqui! Eu acho que a gente fez uma coisa muito errada! Aqui! A gente voltou para o depósito! A gente tá andando em círculos! A gente tá andando em... Verdícolos! Amor, eu acho que eu encontrei a entrada! Vem! 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 Olha só! Eu sempre quis fazer isso! Entra aí! Vai! Entra! Eu vou... Entra aí! Entra agora! Calma! 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 Eu tô deixando nervosa! Retra! Retra! Meu Deus, eu tô sempre quis fazer isso também! Calma! 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 Calma aí! Calma aí! Calma aí! Vai acabar com a batata do mercado, mano! O que que você tá fazendo? Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Eu preciso passar de creme! Um pouquinho só! Não, mano! Não! Vai acabar com a batata do mercado! Deixa aqui! Porque senão... Senão vai ter... Vamos numa parte que eu sempre quis ir, mano! E eu nunca achei que a gente pudesse ter acesso a essa parte! Vem! Qual parte? O caixa eletrônico! Vem! Vem! Eu quero ver! Vamos brincar de caixa! Eu nem sei como é que faz! As possibilidades são tantas! É... Boa... Boa tarde! Calma aí! Tem que fazer aqui! Tá o caixa fechado! Ele tá... Abriu! Abriu caixa! Clientes! Clientes! O que é isso, cara? Consegui pegar tudo que eu queria! É muita coisa! Calma aí! Eu não sei nem por onde começa! Cadê o negócio que faz? Ah! Esse aqui, ó! Tá desligado! Tem que fazer um barulho! Bota... Quer sacola? Desce a cola! Lema tudo! Aqui, senhor! Tá aqui sua compra! Obrigado! Tá! Álcool! Meu Deus! Pegou no olho, cara! Pegou mal! Desculpa! Esse caixa é o pior do meu caixa! Eu pe... Cara! Você tem que... Deixa uma avaliação pra mim depois! Devolve um dia! Devolve um dia! Não tem como! Agora já foi aqui! Já fechei o caixa já! Depois você... Deixa só essa Pringles comigo aqui! Vai lá! Vai lá que eu vou... Vou ficar com essa! Caraca, Matheus! Tu jogou álcool em mim! Tu molhou! Me abusa todo! Pegou no meu olho, cara! Foi mal, mano! É que eu sempre vejo o pessoal passando aquele álcool, né? E deu vontade de fazer o... É! Deu vontade! Acabei me empolgando! Desculpa! É! Você vai ver o que vai dar vontade daqui a pouco! Não fica assim, não! Amor, o que você tá fazendo aí? Eu tô procurando alguma coisa pra gente beber! Olha só! Eu peguei um mineirinho! Mineirinho? Mano, eu nunca bebi esse negócio! É refrigerante ou o quê? É refrigerante, mas é muito bom! Sério! Eu vou deixar ele... Vamos pegar umas águas também, ó! Pega aqui, ó! Separa as águas pra gente! Pega outra aqui, ó! Pega duas que a gente vai precisar! Porque aí a gente vai passando... Ué! Ué! Abaixa! 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 O quê? Eu tava pegando mineirinho! Tem alguém ali! Tem alguém ali! Tem uma pessoa ali! Caraca, mas eu achei que não ia ter mais ninguém, cara! Eu achei que não tinha conseguido concluir o desafio! Mas eu acho que só não vai ter ninguém quando as luzes apagarem! Eu acho que enquanto as luzes estiverem acesas, tem gente aqui! Então a gente tem que tomar cuidado! Mas eu já ouvi dizer que tem estabelecimento que deixa a luz acesa pra parecer que tem gente! Sei lá! A gente precisa tomar mais cuidado! A gente tá muito... Muito barulhento no mercado! É! Vamos ficar um pouco mais tranquilo até que esse cara vá embora! E se a gente parar pra comer? É uma boa ideia, mas a gente vai comer aonde? Aqui no chão? A gente tem que despistar ele! A gente tem que despistar ele primeiro! Caraca! Olha aquele lugar! É perfeito! Vamos lá, vamos lá! Mano! Olha esse lugar aqui! É perfeito! Aqui a gente pode comer! Isso eu faço pra dormir! Aqui pra gente dormir! Aqui é o lugar perfeito pra gente dormir! Olha ele! Caraca! Isso é melhor do que um colchão, mano! Eu achei que a gente ia ter que dormir no chão! Sei lá! Mas esse mercado aqui tá completamente equipado! É o melhor mercado que eu já fiz na minha vida! Olha isso aqui! Ah! Aqui eu tô de rei! Mas gente! O principal a gente não pegou! Que é a comida! Bora lá! O que vocês querem comer? Eu quero comer biscoito! Traz qualquer coisa pra mim! Eu só quero ficar deitada aqui nessa cama relaxante! Eu tô vivendo o meu sonho! Eu não sei nem qual biscoito eu tenho! Eu amo esse! Eu também amo esse! Eu não sei! Esse aqui! Esse aqui é o meu favorito! Hum! 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 Oropolatinho também! Eu amo! Eu pa com o seu biscoito, amor! Que isso, cara! Digo vários pra você! Hum! Eu tava dormindo já! Eu só ia acordar amanhã! Esse bagulho, a gente acabou de chegar! miner... um nada, tá tão confortável! A gente pode comer isso tudo! A gente pode! O dono liberou! Aqui é muito confortável! Eu podia passar o resto da minha vida... Porque eu podia morar nesse mercado mas... E olha, amor! Ali tem sorvete! A gente pode comer de sobremesa A gente pega, deixa que o sorvete já Pega ali na padaria um prato, um negócio E a gente come Um bolo, a gente podia comer também, botar um bolo no sorvete Igual um Petit gâteau É isso, vem Murilo, vamos comer Gente, eu acabei de ter uma ideia muito boa Que ideia? Eu acho que a gente pode aproveitar que o mercado tá vazio Só tem a gente aqui Pra gente brincar de pique e esconde E tá com Matheus Eu? Gente, eu preciso me esconder do Matheus Eu não sei pra onde iria esse mercado Olha isso aqui, olha isso aqui Olha o tamanho desse pão que eu acabei de encontrar Olha isso, esse aqui em formato de flor De sol, parece até aquela flor de enrolados Olha isso, mas eu não posso me distrair Eu preciso me esconder do Matheus Eu acho que eu vou ficar escondido aqui, ó Atrás dessa mulher, porque eu sinto que ela aparece um pouco comigo Eu vou ficar escondida Talvez o Matheus passe direto Tem o mercado todo pra mim Eu preciso me esconder Porque o Matheus, ele vai tentar procurar a gente Eu já sei onde eu vou me esconder Eu vou me esconder por aqui, ó Eu acho que aqui é um bom esconderijo, ó Tem uma cebola Eu acho que o Matheus não procuraria aqui, ó Eu acho que eu vou mudar de lugar Tá porque o Matheus gosta de cebola Agora que eu limpo Aqui eu vou ficar muito exposto Eu não sei A parte do churrasco Vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui, ó Atrás das caminhas de cachorro 27, 28, 29, 30 Lá vou eu A pior parte do Picsconde é essa Onde você não sabe onde tá ninguém Mas eu vou achar todo mundo Bom, vamos ver Eu acho que aqui não tem ninguém Eu fico nervosa E me dá vontade de fazer xixi Estou ouvindo vozes No setor do biscoito não tem ninguém Aqui no café também não Onde será que eles se esconderam? Ahá! Será que eles se esconderam na parte secreta? Não, não é possível Aqui é muito grande Provavelmente não deve estar valendo Eu acho que aqui o Matheus não vai me achar Porque eu tô perto da área de churrasco E o Matheus, eu acho que ele não gosta tanto de churrasco Preciso sair daqui Eu vou deitar aqui Eu troquei de lugar E eu me escondo nas cebolas Mas o meu olho tá começando a radeir Por causa do cheiro da cebola Eu tô escutando a voz da Giovanna Giovanna! Eu tô te... Que isso, cara? Tá baixado do lado a cebola Para o mês Você vai sentir esse cheiro de cebola? Um beijo de morro no Tarnel Você tava exalando o cheiro de cebola Mas como é que tu achou a Giovanna? Onde que tá o Murito agora? Me fala É... Eu não sei Eu acho que ele foi... É... Eu acho que ele saiu Foi embora Eu acho que ele foi embora Ih, passou lá Eu acho que ela tá me dando uma pista Mas eu sei de uma coisa Com certeza vai fazer o Murito se revelar Murito, eu não sei onde você está Mas eu confio em você Você vai se salvar, Murito Por nós Eu confio em você Eu acho que eu vou ganhar esse pique-esconde Porque o Matheus, ele não tá conseguindo me achar E já passou muito tempo Eu tô escondido Acho que é o melhor lugar pra se esconder É no chão Porque ninguém espera que você fica no chão Geralmente as pessoas esperam que você fique atrás de alguma coisa Dois mil anos depois Eu acho que o Matheus, ele desistiu de me procurar Porque eu já tô aqui há muito tempo Eu tô quase trocando de lugar Mano, olha só Tem essa parte aqui do mercado Que fica o cara anunciando as promoções, ofertas As coisas do mercado E às vezes tem degustação Eu vou fazer o Murito se revelar Fingindo que eu tô vendo as câmeras de segurança Alô, Lucas Murito Matheus Ele foi vendo as câmeras Ele foi vendo as câmeras Ele tá usando o microfone do mercado Meu Deus Promoção 3,99 Murito Revele-se agora Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Meu Deus Ele tá aqui Ele acreditou Eu não tava te vendo não, cara Você tava te zoando Mas agora Você foi revelado pelo meu truque de mestre O truque de mestre Eu sempre quis falar isso Caraca, mano Deu pra cansar, hein Deu pra cansar, rapaziada Mas você roubou pra caraca, hein É, você roubou Você falou que Tava vendo nas câmeras Eu achei que era de segurança Tive que voltar Perdi Cara, mas assim Eu acho que deu pra brincar bastante A gente fez tudo que Tudo que a gente queria fazer Eu acho que só resta dormir, né, mano Porque todo mundo já foi embora do mercado A gente dorme aqui mesmo E quando a loja abrir Não tem problema Alguém vê a gente Porque aí já vai ter acabado Tem Esse sofazinho Tem, ó Tomada aqui atrás também Dá pra pegar o celular Caraca, pode crer, mano A gente pode botar pra carregar Caraca A gente tá muito tranquilo Tá muito tranquilo Sério, eu vou me mudar pra cá Pô, só tem uma coisa, gente Se eu não tô achando que tá muito calor, não Ai, tô morrendo de calor Caraca, mano Agora que tu falou, realmente Eu acho que deve ter sensor Pra desligar o ar-condicionado da loja Alguma coisa pra economizar, né Verdade A gente podia procurar o controle do ar-condicionado Verdade Boa Mas será que é controle? Será que não é aquelas salas gigantes Que mexem assim? Não, mas ó Eu acho que é o controle central Porque os ares Eles estão posicionados perfeitamente Nos lugares do corredor Ah, pode crer, mano É aqueles ar-condicionado de Tipo de shopping Tipo de casa Aquelas casas grandes Então deve ter Ah, eu já sei onde eu vi, mano Eu acho que tá lá Naquela parte do microfone Cheguei, cheguei Vem, vem, vem Com certeza, mano Eu vi aqui Cadê? Eu acho que eu tinha visto aqui, ó Algum lugar aqui Olha só o que tem aqui Chabal de freistas É porque tá fazendo um ano O aniversário do Supercompras Ai, tá do curso do mercado, olha Rede Supercompras Mas o controle do ar-condicionado, cara Vocês estão perdendo foco Desculpa, desculpa, desculpa Controle do ar-condicionado, é Ali, ali, ó Vê se não é aquele controle aqui, ó Springer É ar-condicionado, com certeza Ué? Gente Mas Eu tô achando que não tá funcionando Mas não tá indo, não Tá vendo que tem pilha É, e se a gente tentar pegar, de repente, uma pilha Tem pilha aqui, cara O mercado vende pilha Calma aí, calma aí, calma aí Gente, gente, gente Vocês estão escutando esse barulhinho? Acho que é do ar-condicionado, ó Ó, eu acho que tá armando Ah, vai arrumar Tá fazendo pipi, tá vendo? Ah, tá saindo mais vento ali Eu tenho que tentar Às vezes são vários Liga, ar-condicionado Ar-condicionado Que é isso? Que é isso, Marcos? O que é, cara? Que foi isso, bonito? Tu mexeu em alguma coisa, cara? Parado Parado Eu acho que isso... Eu acho que isso é um alame Eu acho que isso é um fã Meu Deus Que é isso? Que é isso, cara? Vambora Vambora, corre Bora Vambora, go vai Vambora